Haja energia para acompanhar o Arthur de 4 anos. É macaco para um lado, macaco para o outro, uma alegria só. Isso é compartilhado em duas casas, a do pai e a da mãe dele. É que ele é filho de pais separados, que dividem toda a responsabilidade da criação do Arthur. É a chamada guarda compartilhada. Decidimos pela guarda compartilhada assim que separamos, na verdade pensando sempre no bem-estar para o nosso filho. Então assim, eu acredito que a guarda compartilhada acaba trazendo mais laços familiares, que amor é muito convivência. Então não houve objeção nenhuma. Quando Natália fala em estreitar laços familiares, é porque ela já esteve no papel de filha e viveu um outro tipo de relação com o pai. A minha guarda era unilateral e eu via meu pai a cada 15 dias. Então assim, é natural que você vê o seu pai a cada 15 dias. Isso faz com que se aparecer uma outra pessoa na vida, no caso da minha mãe, você tende a ter mais proximidade dessa pessoa do que uma pessoa que você vê a cada 15 dias. Ela e o ex-marido montaram uma espécie de calendário para dividir o dia a dia do Arthur. É bem organizado e isso para eles evita muitas brigas e estabelece rotina na vida da família. Final de semana sim, final de semana não, os dias da semana, o feriado, de maneira que a gente possa até planejar a nossa vida social também. Tanto eu quanto ele. Então, por exemplo, esse carnaval de 2021 eu fiquei com o Arthur. Carnaval de 2022 eu já sei que o Arthur vai ficar com ele. Às vezes, há alguns conflitos, como nas tarefas da escola, né Arthur? Mas eles se resolvem. Segundo, quarto e sexto o Arthur está comigo, eu faço as tarefas dele. Terça e quinta está com o pai, o pai faz as tarefas com ele. Então fica sempre de igual para igual. Faz sim, Arthur. Além das responsabilidades com a moradia, alimentação, educação, as questões financeiras também são estabelecidas. A casa de referência do Arthur é a da mãe e, por isso, o pai paga uma pensão, além de custos extras. Tudo isso é estabelecido diante do juiz, que leva em consideração vários fatores, como explica essa advogada. O juiz vai olhar o que é razoável entre gastos e ganhos para fixar como vai ser determinada essa pensão. Mas o simples fato de ser guarda compartilhada não exonera, ou seja, não tira a responsabilidade de nenhum dos pais de contribuir para aquela criança. O primeiro passo para pedir a guarda compartilhada é ter um advogado. Se as duas partes estão em consenso, fica mais fácil. Mas se há divergências entre os pais, é o juiz quem define as regras. Hoje, no Brasil, a guarda compartilhada é obrigatória por lei, mas não é regra. O magistrado sempre vai levar em consideração o bem-estar da criança. E há situações em que manter essa medida não funciona na prática. Se efetivamente não funcionar, em certos casos, apesar do discurso ser muito bonito da guarda compartilhada, na prática ela não é possível, porque as pessoas não conversam, porque não tem diálogo, não tem bom senso. E aí a gente vai decidir pela pessoa que tem mais bom senso para fazer a gerência da vida dessa criança. E aí é colocado em pauta a guarda unilateral, que é quando só uma das partes tem a responsabilidade. Mas isso não tira a obrigação do pagamento de pensão e a possibilidade de visitas. Nesse momento o juiz pode fixar a guarda unilateral e decidir que um só dos genitores tome conta da vida daquela criança. É possível. É possível tanto por acordo, quando alguém dispensa, quanto judicial. Só que aí no judicial, como não é uma regra, você precisa trazer provas e conseguir transparecer para o juízo as razões desse pedido seu, porque ele é uma exceção. Nos casos em que uma das partes morre, a guarda pode ser repassada para os avós, como foi o caso da cantora Marília Mendonça, que faleceu após um acidente aéreo no começo desse mês. Murilo Ruf e a mãe de Marília, Ruth Moreira, decidiram compartilhar a guarda de Léo, de quase dois anos de idade. Para a advogada, quando há harmonia para a convivência da criança, esse tipo de guarda é o melhor caminho para o desenvolvimento do menor. Eles pautaram pelo bom senso e pelo Léo, para proteger o Léo, porque já era uma situação muito complicada. E fazer a retirada dele do lar que ele já conhece, do referencial que ele tem, seria naquele momento muito abrupto. Então eles decidiram por falar e conversar e acordar entre eles, que eles vão fazer tudo juntos. Na vida de Natália, a decisão conjunta com o ex-marido sobre a vida do filho tem dado muito certo. No final das contas, quando a criança dá o show dela e tudo mais, é a mãe que está ali segurando. Mas você ter uma rede de apoio, ter um pai que de todo jeito é muito presente e que opta também pela guarda compartilhada, isso é muito importante para a mãe e principalmente para a criança que vai ter esse laço afetivo com o pai ou com a mãe, né? Porque às vezes também os filhos podem morar com o pai, né?